Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Bom dia para você, mais uma série de edições do programa Pai Eterno começa nesta segunda-feira Para você que é devoto, muito obrigada pela sua participação conosco Olha, hoje nós já vamos começar com aquele momento de solidariedade O quadro Atitude Cristã mostra sempre o amor que se concretiza em ações que visam ajudar o próximo Nesta edição, por exemplo, a gente vai conhecer juntos uma iniciativa bem inovadora De uma paróquia aqui em Goiânia Você já ouviu falar em banheiro solidário? A Thalita Carvalho vai explicar melhor para a gente como funciona É comum ver grupos de voluntários saindo para distribuir roupas ou alimentos Essa movimentação é diferente É para levar um banho quentinho a moradores de rua de Goiânia É isso mesmo Esse é o banheiro móvel que passa por vários setores da cidade Bom, e esse daqui então é o banheiro móvel E o Francisco, que é um dos voluntários da Pastoral de Rua Vai explicar para a gente agora como tudo isso aqui funciona Né, Francisco? Bom, aqui nós temos uma caixa de mil litros d'água A gente leva todos os sábados O gerador que ele é ligado e aciona o nosso motor que puxa a água daqui E ao mesmo tempo ele passa pela central de gás para tomar banho quente E leva também para o chuveiro, que são dois chuveiros Um masculino, um feminino e uma torneira no fundo Que o pessoal possa, os irmãos nossos possam escovar os dentes e fazer a barba também A gente banha em torno de 40 a 45 irmãos de rua No porta-malas dos carros, as caixas levam kits de higiene e roupas para serem doadas E é só o banheiro móvel estacionar que aos pouquinhos Moradores de rua vão se aproximando em busca do banho quentinho Antes de irem para o banho, eles passam aqui no porta-malas deste carro E ganham roupas limpinhas, calças, bermudas, camisetas É uma verdadeira atitude cristã em prol do bem-estar de quem mora nas ruas E vai sobrevivendo dia por dia graças a ações como essa A gente tinha um projeto dentro de casa, né, que começou dentro da nossa casa E ao passar do tempo, outros servos da paróquia foi aderindo ao projeto E o nosso paroco deixou a gente começar a fazer comida Porque a princípio era só o jantar Aí foi crescendo E eu creio que a paróquia Nossa Senhora da Assunção Percebeu, assim, que atender aquela pessoa que está nas ruas Aquele Cristo que está nas ruas, que a gente enxerga eles como Jesus Cristo É muito importante E era uma atividade social que ainda não existia na paróquia Do lado de fora do banheiro, o espelho ajuda na hora de fazer a barba E na hora do banho, eles ganham shampoo, condicionador, sabonete E ao sair, cada um tem direito à escova de dente, creme dental, creme hidratante e desodorante Tudo muito bem planejado por quem um dia sentiu a necessidade de ajudar o próximo O sentimento de que nós podemos fazer muito mais O sentimento de que a gente não só deve, mas pode e vai fazer muito mais É por isso que começou com o terço, foi para a comida Hoje a gente agregou a água, a gente agregou as roupas, agora o banho O banheiro móvel foi fruto de doação Assim como as roupas e os kits de higiene que são distribuídos Cada membro da pastoral de rua doa seu tempo todos os sábados E assim, uma grande corrente de amor se formou Eles recebem a gente bem, com carinho, com amor A gente vê que eles fazem as coisas de coração Não faz uma coisa obrigada, eles fazem porque eles gostam mesmo Parece que eles sentem pela situação que a gente passa Então eles querem dar um pouco de amor, um pouco de valor para a gente Sendo que tem várias pessoas que não vêem isso Todo esforço e dedicação são para levar dignidade e bem-estar A quem muitas vezes já perdeu a esperança de dias melhores Um anjo que Deus mandou, eu fico agradecido, não sei nem o que falar Momento de falar sobre a nova Casa do Pai Em conversa com a nossa equipe de reportagem Os devotos expressam o carinho pela construção E todas as expectativas para este novo Templo Santo Que está sendo construído em Trindade Vamos acompanhar alguns depoimentos no quadro Mãos à Obra Eu sou devota do Divino Pai Eterno há muito tempo E essa nova Basílica vai ser um sucesso, se Deus quiser Vai ser uma Basílica muito boa para os Romeiros que vêm de fora Para acomodar melhor as pessoas, né? Os Romeiros estão de parabéns A administração atual está também Eu espero, desde que eu conheço, que houve muito progresso aqui No aconchego para o Romeiro que vem visitar a Trindade E mostrar sua fé E que Deus abençoe que faça um bom recanto para louvar a Deus Esse momento de muita fé e devoção continua logo depois do intervalo Eu fico te esperando no segundo bloco do programa Pai Eterno desta segunda-feira Pai Eterno é minha força Ele é minha morada Com o suor do meu trabalho Vou seguir minha jornada Jornada de muita luta De fé e de devoção Eu sei que tudo muda com minha participação Pra se um forte é construir Com o Espírito fraterno Todos juntos na missão Operários do Pai Eterno www.paieterno.com.br 6235-0698-00 Estamos de volta com o programa Pai Eterno Nesta manhã vai ter uma viagem de fé pelo Brasil Os caminhos levam até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Devotos do Pai Eterno saíram em Romaria para visitar a Padroeira do Brasil Momentos dessa viagem nós mostramos pra você a partir de agora Sob o olhar dos padres redentoristas que evangelizam em Trindade A caravana se reuniu no Santuário Basílica em Trindade De onde seguiu com direção ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo Cerca de 130 pessoas foram acompanhadas dos missionários redentoristas Padres Reinaldo Martins, Ednísio Pereira e Domingos Cardoso Uma turma muito animada, muito festiva, de muita oração E nós escolhemos um nome para a turma da nossa caravana, o nosso ônibus Pessoal, qual que é o nome do nosso ônibus? A minha caravana! Um forte abraço a você que nos acompanha pelo programa Pai Eterno Até mais! Na chegada Aparecida, depois de cerca de 12 horas de viagem A primeira parada foi no Santuário de Santo Antônio de Santana Galvão Olá amigos do programa Pai Eterno Sou Padre Diniz, juntamente com o Padre Domingos, o Padre Reinaldo Nós estamos neste instante, neste momento aqui no Santuário de Santo Antônio de Santana Galvão Para esta primeira visita, nós vamos celebrar a Eucaristia em ação de graças por esta nossa parada de nação Todos nós, missionários redentoristas e também romerios e preguiços do Pai Eterno Estamos conosco nesta parada de nação A Casa do Pai Eterno visita a Mãe Aparecida No Santuário da Mãe Aparecida, eles participaram da missa e tiveram momentos de fé Agradecer todas as graças que temos recebido Trazer também as orações, as pessoas que nos pedem orações Todas as pessoas que nos pedem intenções E é do lado do Pai Eterno Pedir para que todos venham conhecer a Casa da Mãe Aparecida E também possam conhecer o Santuário do Pai Eterno de Trindade Nesta foto, o registro dos missionários redentoristas visitando o Seminário Bom Jesus Onde o Papa Bento XVI já esteve presidindo uma celebração E nesses outros registros, a missa que aconteceu no Seminário Santo Afonso E foi presidida pelo Padre Dinizio Pereira E concelebrada pelos Padres Domingos Cardoso e Reinaldo Martins Essa celebração aconteceu antes da viagem de volta para a Trindade A caravana aconteceu dos dias 2 a 6 de outubro Junto, o grupo vivenciou dias de oração e muita fé A volta para a Trindade foi cheia de alegria Todo mundo se sentindo abençoado pelo Divino Pai Eterno e pela Mãe Aparecida Por hoje é só, mas amanhã tem mais programa Pai Eterno Que você tenha êxito em todos os seus propósitos nessa semana que começa Coloque tudo nos braços do Pai Na certeza que Ele sempre faz o melhor para cada um de nós Obrigada pela sua participação e que a sua vida seja sempre muito abençoada Tchau Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai